Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos onde terminou há pouco um casamento real entre Dom Duarte Pio de Bragança e Dona Isabel de Heredia Foram convidados das várias casas reais e chefes do Estado da Europa Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos O casal real está agora no porto de... Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém Fantástico